A alegria eu encontrei Jesus me respondeu quando eu clamei O nome que me salvou Amor puro que me acolheu Misericórdia e graça eternal Levado fui da escuridão pra luz Perdido no pecado meu Meu Deus me erguia e me fazia viver Minha alma exalta ao Senhor O meu coração se alegra em meu Salvador Com mil dias alvará Grandes coisas Ele fez por mim Vou cantar sempre mais e mais poderoso Seu nome santo é Minha cabeça eu vou erguer A cada julgamento eu vou louvar Embora eu não o vi Completamente eu o amo sim Minha alma exalta ao Senhor Meu coração se alegra em meu Salvador Humilde Ele exalta ao Senhor Humilde Ele exalta ao Senhor Seu nome santo é 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 Embora eu não o vi Completamente eu não o vi Completamente eu o amo sim 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 Minha alma exalta ao Senhor Meu coração se alegra em meu Salvador Meu coração se alegra em meu Salvador Meu coração se alegra em meu Salvador O humilde Ele exaltará Grandes coisas Ele fez por mim Vou cantar sempre mais e mais poderoso Ele é poderoso Meu coração se alegra em meu Salvador Minha alma exalta ao Senhor Poderoso Ele é poderoso Poderoso Ele é poderoso Poderoso Meu coração se alegra em meu Salvador Seu nome santo é Seu nome santo é